Agora é só esperar encher de álcool ali, de gasolina. Aí que já umedeceu, fechou. Volta um quarto de volta. Vamos lá. Agora a hora que o fogo acabar ali embaixo, aqui já está todo azul. Já está começando a ficar azulado, já não vai mais sujar a panela. E é assim o ponto. Esquentar a banha e vamos comer os peixinhos. Café da manhã. Vamos lá. 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 Aí, esse aqui é do camarada da lancha. Lá. E Samuel vai comer a corvina. Ele vai fritar porque ele quer bem frito. E o camarada da lancha quer o dele bem salgado. e o meu feita a gosto, pensa num pecinho gostoso, esse é bom, essa ali é a corvina do Samuel e depois ainda fazer o outro ali, esse aqui estava vivo quando a gente tirou da rede, esse é o gosto do Samuel para mim muito passado, isso aí é a tática do Samuel para não ficar rotando o peixe depois o Samuel não é pouca merda não, fazendo a tampa para a panela aí ó, vamos ver se vai dar para fazer um arroz sem queimar depois, Samuel não é pouca merda não ó, fazendo a tampinha com direito muito apegador e tudo, pensa no cara, esse é o cara que uma vez fez, para quem assistiu o documentário lá da primeira viagem, ele fez um gicle de madeira, pensa como é que é o McGyver aí, hoje vamos testar então para ver se era só a falta da tampa, tu acha que vai queimar ou não vai queimar? a gente vai descobrir daqui a pouco, lá está o Samuel ajudando a pôr as cordas ali no capricho esse aí é um barco que faz, ele busca óleo dos navios lá fora, às vezes gasolina, ele traz líquidos, vamos dizer assim aqui óleo dos navios, agora ele está bem bem baixo aí ó, os pneus estão com a borda inteira dentro da água, depois que ele descarregar eu mostro para vocês como é que ficou ali e olha só a água suja ali ó, quer dizer que ele está quase encostando no fundo lá Samuel hoje vai de papinha, e eu vou de meio copo de arroz, vamos testar essa tampa dele ali, vamos ver se vamos conseguir queimar mais uma vez o arroz, olha aí que bonito que ficou, ó eu vou lavar bem esse arroz agora se não lavar isso daqui fica mais papo do que lavando, então por isso eu estou lavando a galera teve, mandou um monte de receita ali de como fazer arroz e tal mas vamos fazer os testes mais simples assim, que é água e arroz e fogo baixo e tampa e ir lavando o arroz ó a comida ali ó tu nem sabe o perigo que tu corre aqui pombinha quase deve ter um dedo de arroz no fundo e um dedo e meio de água por cima vamos ver como é que vai dar esse negócio, se vamos conseguir queimar de novo, se vai ficar soltinho soltinho é quase uma missão impossível, acho que vai virar papa, mas se não queimar já está bom hoje o arroz é com caldo de costela, vou colocar a tampinha e esperar então aí está a geladeirinha que a gente pode usar aqui está uns peixinhos, aqui está a raia tirar uns pedaços de raia por aí, aí a cozinha se quiser se usar também vamos tirar a raia e vamos fazer uma raia com arroz olha só a raia, está parecendo uma carne de churrasco, uma costela aí ó talvez dá para nós tentar fazer isso aqui na brasa, aqui em churrasco e olha a comidinha dele, ele come nas pontinhas, parece como se fosse um negócio bom eu quase vomitei isso aí ontem, não foi muito bom o arroz está pronto, e aí, queimou ou não queimou? só que dessa vez não deu para saber se foi por a tampa ou por causa do arroz, não sei ele até que ficou soltinho ó, não ficou tão papa bom, está papa, mas não ficou tão papa igual os outros dias, parecendo resoto o problema foi que eu estava lá tirando a raia do congelador e está tudo congelado, eu tive que separar em pedaços o que tinha lá para não dar muito trabalho nos outros dias, para só ir lá e pegar a parte que eu vou usar em cada dia e o Samuel veio para cá e achei que talvez ele estivesse aqui por perto, mas não estava aí quando eu cheguei aqui estava queimando já, não deu para saber se funcionou a tampa amanhã a gente vai testar de novo está aí a raia com sal e um caldo de costela crioula a banha nova, porque aquela que a gente fritou no outro dia era a banha que tinha fritado o fígado talvez por isso ainda tinha ficado um gosto forte agora vamos descobrir se vai ficar melhor e para o resto que tem lá eu vou comprar limão hoje eu vou no mercado trazer limão e mais umas coisinhas se não ficar bom com isso vem limão também está ficando bonito e agora está ficando cheiroso aquele dia acho que foi o azeite que a gente tinha fritado o fígado que não deu certo nem o cara aí que estava comendo aquele dia mas eu comi e foi o suficiente para o Samuel não querer comer mais a raia tomara que fique muito gostoso, daí vai sobrar bastante para mim se bem que eu já comia daquele jeito mesmo penso num negócio que pegou preço agora esse negócio agora ficou bom dei eu que era por causa da banha do fígado porque é outra carne ofereci um pedacinho para o Samuel, não quis ótimo, não vou oferecer de novo se não é capaz de ele querer, daí eu vou ficar sem lembra como estava isso aqui antes né cheio de gente e tal, tranquilo diferença para as outras vezes hein agora eu estou na minha hora de sair né meu final do passaporte é seis posso sair das cinco e meia às sete e meia da tarde vou lá no mercado comprar algumas coisinhas que estão faltando e voltamos para lá agora está um pouco mais seguro isso aqui pelo menos parece KFC fechado também restaurantezinhos tudo fechado esse é o mercado vamos ver como é que vai estar o atendimento hoje ali, se mudou muita coisa olha aí, sete horas da tarde diz que fecha só que está fechado, não posso comprar vamos ir lá no outro para ver o que é que dá porque se é assim a gente não pode comprar vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.